Já pensou em morar em um empreendimento único e totalmente exclusivo? Onde te ofereça conforto, lazer, segurança, sofisticação e modernidade. E melhor, uma localização privilegiada. Isso deixou de ser questão de preço e agora passou a ser questão de decisão. Morada Itaquera. São apartamentos a partir de R$ 166 mil dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Onde você pode ganhar subsídios do governo de até R$ 29 mil. E aí, quer saber um pouco mais sobre esse empreendimento exclusivo? Eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar ou um botão. E eu vou te passar todas as informações sem compromisso nenhum. Até breve!